Salmo 66, versículo 20, salmo 66, versículo 20, bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia, amém? Pai, muito obrigado Senhor por esse momento de oração, onde estamos aqui diante do Senhor, Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos, de recorrer à misericórdia do Senhor, à bondade do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, nos pedimos em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, que o Espírito Santo Senhor venha ministrar, que as misericórdias do Senhor venham ministrar sobre as nossas vidas, porque somos pecadores, somos miseráveis, mas estamos ligados ao coração do Senhor, continue falando ao nosso coração, dê vigor a este grupo Senhor, para que nós possamos vencer estes dias difíceis, nós oramos Senhor, em nome de Jesus, amém? Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, amém? O salmista aqui, salmo 66, versículo 20, o salmista, ele tem algo lindo que a gente pode pensar, que ele diz que, é que ele está feliz, bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, mas ela apresenta aqui, ele tem consciência de que Deus pode, mesmo na sua misericórdia, ele pode rejeitar a oração de alguém, ele diz que, olha, o Senhor não rejeitou, segundo a tua misericórdia, mas ela apresenta algo aqui, que até o Novo Testamento trata disso aí, quando Deus, ele não ouve a nossa oração, se você pegar o versículo que antecede aí, o versículo 17, ele diz, versículo 18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, e aqui o propósito Pedro mesmo diz a respeito da mulher, quando ela, e o marido, eles não estão se entendendo, ou estão de mal um com o outro, estão dormindo em cama separada, estão brigando, entendeu, um guardando, mágoa no coração do outro, Deus não ouve a oração, então entenda que se você, mágoa, guarda, mágoa no coração, quanto qualquer pessoa, Deus não atende a sua oração, porque a oração não é simplesmente, amados, você chegar, não é simplesmente você chegar, e ditar algumas palavras para Deus, é você, orar, e Deus te ouvir, ele diz assim, eu atender, a iniquidade no meu coração, então a gente deve tomar cuidado, Deus, porque o nosso coração, assim, é muito perverso, aquilo que às vezes eu coloco na igreja, tem pessoas que, principalmente no meu evangelho hoje, as pessoas moldou o Deus para ele, para atender as suas necessidades, para Deus, obrigando, como Deus tem a obrigação de cumprir as suas promessas, ele pega texto do livro que diz que Deus está obrigado, então as pessoas criam Deus isso para ele, e acham que Deus vai atender, digamos, a vontade dele, mas geralmente nós entendemos que a Bíblia mostra que Deus atende a nossa oração, e que o nosso coração, ele é perverso, imagina bem se você, você tem aquela ideia, ah, estou fazendo isso com o meu coração, não está pedindo para fazer isso, você pensou se a sua vida de oração for direcionada pelo seu coração, e não pelo coração de Deus, então se você é uma pessoa, se você é um crente, se você é uma pessoa que busca a sua vontade, você pode saber que Deus não vai te ouvir, Deus não vai te atender, Deus, você nunca vai conseguir ver resultado na sua vida de oração, porque eu estou entendendo, qualquer pessoa, irmãos, qualquer pessoa que vela pela vida de oração, é porque tem resultado, sabe que as pessoas param de orar, porque não tem resultado, as pessoas começam a orar, não vêem o resultado que eles fazem, eles tomam as suas medidas, as suas decisões, a pessoa que tem vida de oração, é que ele vê resultado, se você não vê esse resultado, você não orava, repara para você ter ideia, se você não viu agir no mover de Deus, então a pessoa que tem vida de oração, é porque tem essa experiência, ele tem o conhecimento de Deus, ele tem a experiência, ele vê o resultado de uma vida de oração, ele entende que Deus atende a segunda misericórdia dele, então ele pede a Deus, ele faz vários pedidos, ele pede a Deus sabedoria, mas ele entende no coração dele, ele aceita o que Deus determinar na sua vida de oração, e o salmista falava isso, então, isso leva o que a gente poder meditar, como está o meu coração? Eu tenho buscado as minhas vontades ou a vontade de Deus? Que tipos de pedidos eu tenho feito a Deus? As vontades que há no meu coração, vai refletir na minha vida daqui 50 ou 100 anos? O que vai mudar? As preocupações que eu tenho hoje, o que elas valerão daqui 50 anos? A gente tem que parar para pensar nisso irmãos, que a nossa vida aqui é tão transitória, e às vezes nós queremos que Deus nos ouve, mas nós atendemos o que? Ao nosso coração, como diz a palavra do Senhor nos diz, o nosso coração é perverso, ele é enganoso mais do que todas as coisas, e Jesus mesmo diz, que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles vão se distanciando de mim, então é necessário que nós possamos estar tendo a vida de oração, e a nossa vida de oração ser um diálogo mesmo com Deus, da gente poder ouvir o que Deus, a gente conseguir ouvir a Deus, entender que Deus nos ouviu, e a gente conseguir ouvir Deus, é muito importante isso na vida de oração, né? Imagina quantas vezes você já ouviu Deus falando com você, na sua vida de oração, olha para você ter ideia, Salomão, me parece que eu consegui ouvir Deus duas vezes, Salomão, hein? Aí você vê tantos homens hoje, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, irmãos, a gente falar com Deus, e Deus te ouvir, mas agora o que é importante na vida de oração, é você conseguir ouvir Deus falando com você, Ele quebrantando o seu coração, é você conseguindo enxergar a iniquidade no seu coração, isso é importante, observa bem, na nossa vida de oração, Deus vai mostrar para você, como feedback, como Ele falando com você, qual a iniquidade que está no seu coração, Deus vai começar a revelar pecados que estão no seu coração, que atrapalham a sua comunhão com Deus, é aquilo que Isaías 59, 2, que eu creio que todo mundo sabe de cor, né? mas as vossas amigudades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça, em suma, mas Ele diz dessa forma, então o nosso pecado atrapalha, ele serve de barreira, mas quando buscamos a misericórdia de Deus, Deus revela para nós e mostra para nós, porque às vezes, irmãos, a gente faz tanta coisa, e é pecado, e a gente acha que não é pecado, repara para você entender, é tanta coisa, tantos maus pensamentos, tanto a omissão que a gente deixa de fazer coisas, tudo isso é pecado, e tudo isso chega àquele ponto, olha, se eu atendesse a iniquidade do meu coração, Deus não teria me ouvido, e o versículo 19, Ele diz, mas na verdade, Deus me ouviu, Ele atendeu a voz da minha oração, e Ele conclui, bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, e nem desviou de mim a sua misericórdia, é isso que deve ser o nosso fim de oração, que é o de mais, que sempre a misericórdia do Senhor, esteja sobre as nossas vidas, alguém pode dizer para mim, o que é misericórdia? Alguém sabe, eu já falei aqui na igreja, qual a diferença de graça e misericórdia? Alguém sabe, o que é misericórdia? Graça é você receber aquilo que você não merece, e misericórdia é você não receber aquilo que você merece, então, olha o que nós merecemos, então o salmista entendia isso, entendia isso, Deus me ouviu, é porque eu estou recebendo, eu não estou recebendo aquilo que eu mereço, é isso que a gente precisa de ver, você quando conhece Deus, você começa a enxergar quem é você, diante de um Deus tão grande que é, e o religioso vê de forma diferente, ele acha que ele é perfeito, tem muito tempo de crente, ele acha que é o cara, ele não tem que acaso, mas ele é igual aquele publicano lá, mas aquele fariseu lá, o fariseu eu entrego isso, eu não sou como esse que está aí, então que nós possamos, irmãos, a cada dia de nós, ter essa convicção no nosso coração, que bendito seja Deus, que atende as nossas orações, segundo a misericórdia de Deus, amém? Vamos orar, o que é o nosso bem?